Olá, estamos de volta com o repórter NBR, trazendo para você as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer sanciona daqui a pouco a lei do documento de identidade única do cidadão. Ao vivo, João Pedro Neto tem as informações para a gente. João, bom dia mais uma vez. Oi, Jaime, mais uma vez bom dia para você, bom dia para todos que nos assistem aqui na TV NBR. Exatamente isso, esse projeto de lei, Jaime, ele foi aprovado lá no Congresso Nacional, concluiu a tramitação no mês passado e, como você falou, vai ser sancionado hoje, no começo da tarde, pelo presidente Michel Temer, em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Jaime, o que prevê esse projeto de lei que foi aprovado lá no Congresso Nacional? Ele prevê a criação da identidade civil nacional, que vai reunir dados civis e dados biométricos dos cidadãos, como, por exemplo, o título de eleitor, carteira nacional de habilitação e o RG, que é o registro geral, tudo isso em um único documento que vai ter como referência para identificação o CPF. Jaime, a ideia, de acordo com esse projeto que foi aprovado, é que o cidadão, com a identidade única, ele seja dispensado de apresentar todos esses outros documentos que dão origem a essa identidade única, esse novo documento, a proposta é que ele seja emitido pela Justiça Eleitoral ou ainda por delegação por outros órgãos públicos. E o Tribunal Superior Eleitoral vai ser o responsável por gerenciar pela gestão dessa base de dados. Então, esse projeto vai ser sancionado, essa lei vai ser sancionada hoje, no começo da tarde, por volta de meio dia e meio, uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto, pelo presidente Michel Temer, quando então a gente vai conhecer todos os detalhes aí sobre esse novo documento de identificação única do cidadão. Com você, Jaime. João Pedro Neto, ao vivo do Palácio do Planalto. Obrigado, João, pelas informações. Qualquer novidade é só chamar aqui. O presidente Michel Temer assinou um decreto para a modernização do marco regulatório dos portos Para o presidente, a novidade traz segurança jurídica, o que deve atrair investimentos e incentivar a criação de postos de trabalho no país. O decreto assinado pelo presidente Michel Temer nesta quarta-feira estabelece regras simplificadas e mais bem definidas para investimentos e operações em portos públicos e terminais de uso privado brasileiros. Na cerimônia, o presidente ressaltou que a economia dá sinais de crescimento e as regras implementadas hoje vão atrair novos investimentos e gerar mais empregos no país. O momento brasileiro exige ousadia, ousadia para avançar como estamos avançando aqui. E outra palavra-chave, penso eu, que pode presidir esta reunião é exatamente as palavras segurança jurídica. Ninguém investe se não tiver segurança jurídica. E o que este decreto faz é precisamente conferir segurança jurídica aos investidores do setor portuário. E quando pensamos nos investimentos, nós pensamos na força do capital geradora do trabalho. Porque só tem sentido incentivar os investimentos, portanto o capital, se ele produzir um efeito positivo para o país. E o efeito positivo é precisamente o combate ao desemprego. Entre outros pontos, as novas normas prevêem o aumento dos prazos nos contratos de concessão dos atuais 25 para até 35 anos, com limite de renovação de até 70 anos. Também dão mais segurança jurídica para que esses contratos sejam renovados e desburocratizam procedimentos para autorização para a construção de novos terminais privados ou ampliação dos que já existem. Segundo o governo, o decreto alinha o setor portuário brasileiro às melhores práticas internacionais. A expectativa é que esse conjunto de medidas viabilize nos próximos anos investimentos da ordem de 25 bilhões de reais nos portos do país. Disciplinamos com o intuito de dar mais segurança jurídica os investimentos considerados emergenciais. Vamos promover ampla e justa competição na celebração das parcerias e na prestação dos serviços, garantindo a estabilidade e a segurança jurídica dos contratos. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República destacou que a medida vai dar mais competitividade aos produtos brasileiros. Sabemos da importância que tem o sistema portuário brasileiro. Ele precisa ser modernizado, ele precisa buscar eficiência, ele precisa garantir a produtividade dos nossos produtos, ele precisa permitir que não só o agronegócio, mas como a nossa indústria possa ter uma estrutura logística capaz de nos tornar competitivos e nos inserir pela eficiência, pela rapidez, pela capacidade de atendimento adequado a uma necessidade importante para o comércio internacional, nós precisamos trazer esses valores e dar com esses valores consistência à política econômica que V. Exª está implementando no país. Para representantes do setor e investidores, a medida reduz riscos e melhora o ambiente de negócios. É uma oportunidade rara que o Brasil tem para se modernizar e alavancar novos negócios com estabilidade, com segurança jurídica e permite que o investidor possa aumentar o seu capital, investir mais, modernizar mais, porque ele tem um prazo maior para compensar e haver uma amortização adequada para esses investimentos. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, apresenta daqui a pouco um balanço da situação da dengue, da chikungunha, da zika e também da microcefalia no país. Gabriela Noronha vai acompanhar a coletiva, mas já tem informações para a gente. Gabriela, bom dia. Bom dia, Jaime. Um bom dia a todos. O número de notificações de casos das três doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, dengue, zika e chikungunha caiu em média 85% nos três primeiros meses de 2017, em comparação com o mesmo período do ano passado. A maior queda foi registrada nos casos de zika com 95%. Já nos casos de dengue, a redução foi de cerca de 90%, enquanto nos casos de chikungunha, os casos de chikungunha diminuíram 68%. Os dados são de um boletim elaborado pelo Ministério da Saúde. E mesmo com a redução de casos dessas doenças, os profissionais de saúde recomendam que a população continue a se prevenir e continue a evitar o acúmulo de água, usar calças compridas, usar blusas também de mangas compridas e também usar repelentes. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, vai anunciar daqui a pouco aqui novas medidas do governo para reforçar o combate a essas doenças. Jaime. Gabriela, ao vivo do Ministério da Saúde, obrigado pelas informações. A gente já viu aí a movimentação, daqui a pouco começa a coletiva. Qualquer novidade é só nos chamar aqui, Gabriela, obrigado. A gente fica por aqui, voltamos daqui a uma hora com a próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também nas nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.